Natália Mendoza volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Uma mulher agride um homem depois de uma discussão gerada por ciúmes, Natália? Exatamente, isso foi o que a vítima, esse homem, contou na delegacia lá de Anápolis. O casal é lá de Anápolis, eles vieram a Goiânia para esse bar que fica aqui na região do Marista. Estiveram nesse bar e alguma situação que aconteceu ali acabou gerando ciúmes nessa mulher. Ela ficou extremamente nervosa, começou a agredir esse homem inclusive no estacionamento. É um bar que tem aqueles espaços reservados para o manobrista guardar o carro do cliente. Inclusive na frente do manobrista bateu muito nesse homem, ele o tempo todo mais tranquilo diante dessas agressões. Eles entraram no carro, dentro do carro as agressões continuaram. Ele contou na delegacia que inclusive ela deu um soco no nariz dele dentro do carro e eles foram para a casa dele que fica em Anápolis. Ele saiu de casa para tentar deixar a situação mais tranquila e no momento em que ele saiu de casa ela quebrou a casa dele todinha. Esse foi o relato dele na delegacia. A gente tem inclusive um trecho de uma entrevista com o delegado responsável por esse caso. Vamos acompanhar. A vítima relatou nos autos da ocorrência que estava com uma namorada em um restaurante em Goiânia e por questões de ciúme no valet desse restaurante a namorada começou a agredi-lo, desferindo socos em seu rosto. Em seguida, quando eles se acalmaram, retornaram para a cidade de Anápolis E quando chegaram no apartamento, segundo a vítima relatou, a namorada continuou com as agressões, desferindo socos no rosto da vítima E ele saiu do apartamento a fim de cessar as agressões e a namorada causou vários danos no interior do apartamento Quebrou TV, alguns jarros e vários pertences pessoais da vítima, tais como óculos importados, relógios importados gerando um prejuízo considerável à vítima A vítima registrou a ocorrência na delegacia, como havia mencionado Foi requisitado o exame de corpo de delito A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito e ficou constatada as lesões Ele teve várias lesões no rosto Vai ser instaurado um inquérito policial para investigar os crimes de lesão corporal E o crime de dano qualificado por ter gerado um prejuízo considerado à vítima Quanto descontrole emocional, né? Quando a gente coloca uma pessoa no primeiro lugar no pódium da nossa vida, é isso que acontece Infelizmente, houve esse descontrole emocional aí por causa de ciúme A moça agora vai ter que argar com prejuízo e provavelmente perder o namorado, né, Loares? Agora, a gente sempre mostra o contrário, né? Homens que agridem mulheres, nesse caso a mulher que agrediu o homem Olha aí, gente, o apartamento quebrou vasos, móveis, vários objetos A TV, né? Olha, a TV quebrada, né? A TV quebrada ali por causa desse descontrole Agora, que fique a lição para os dois, né, Natália? Agora, eu vou falar um negócio aqui Tomara que eu seja compreendido Tomara que você do outro lado me entenda Não sei se a Natália vai concordar comigo Se não concordar, pode ser sincera, Natália Eu queria, inclusive, parabenizar o comportamento desse homem Porque qualquer outro homem, numa situação dessa, iria revidar E poderia até resultar numa coisa ainda mais grave que essa, né? Olha aí, marcas de sangue no elevador e tudo mais Né, Natália? Porque, normalmente, quando tem uma provocação dessa O homem reage e acaba, muitas vezes, até matando a mulher Nesse caso, esse homem mostrou, no mínimo, controle emocional, né? É, haja sangue frio Para levar um soco no nariz A gente sabe, né? Que aí ele teve toda essa paciência E qualquer revide dele, por mais fraquinho que ele fosse ali Poderia machucá-la e muito, né? Porque o homem é mais forte que a mulher, com certeza, né? Mas conseguiu se manter tranquilo ali Procurou a polícia e fez o que é correto Meu amigo, sai fora desse relacionamento, viu? Se, como namorados, ela já age assim Então, sai fora desse relacionamento Sai fora, vai viver a sua vida fora, longe dela Nem tenta Porque a mulher também, assim como o homem É aquela história, né? Primeiro tapa, depois leva um buquê de flores Uma caixa de bombons e tenta reatar o relacionamento Sai fora desse relacionamento E vai recuperar a sua vida longe Longe, longe dessa mulher Porque, pelo jeito, ela não te merece Independente do que aconteceu Antes, pra gerar essa confusão toda Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação